1994 foi conhecido como o ano do cartucho, foi quando a Nintendo começou a implementar chips adicionais nas fitas de Super Nintendo que ajudavam na performance dos jogos, fazendo com que eles atingissem níveis que o console não conseguiria por conta própria. Isso tornou possível uma utilização de gráficos mais detalhados e músicas mais elaboradas sem que a limitação de memória fosse um problema no rendimento. Foi nesse ano que vimos algumas das primeiras combinações de visual e trilha sonora à frente do seu tempo, começando por jogos como Donkey Kong Country e Super Metroid, e nesse mesmo ano nós tivemos o anúncio do Nintendo 64. Mas 1994 também foi um ótimo ano pra RPGs, e agora que eu joguei o Live a Live e fiz a análise completa aqui no mês passado, eu resolvi fazer uma lista com os 5 melhores RPGs daquele ano. Pra mais vídeos desse estilo, se inscrevam no canal. Em quinto lugar, Robotrack, o RPG mais bizarro da lista e também o menos conhecido. Ele foi desenvolvido pela Quintet, estúdio que fez jogos como Terra Enigma, Actirazer e Illusion of Gaia. E eu inclusive fiz um vídeo aqui no passado listando os melhores jogos da Quintet, que foi um estúdio que acabou alguns anos depois, e é um dos mais subestimados que nós já tivemos quando se fala em RPGs. O Robotrack conta a história de um personagem que é filho de um grande inventor, e os robôs que eles constroem são utilizados em batalha. Um grupo de hackers começam uma rebelião, e cabe ao player combater isso através de combates que utilizam um sistema parecido com o ATB de Final Fantasy, onde o player precisa esperar a barrinha carregar pra utilizar seu ataque, resultando em um combate em turnos. E o jogo foi publicado pela Enix, na época ainda era separada da Square, e ele foi feito com o foco de atingir o público mais jovem do Japão, mas não alcançou tanto sucesso de vendas, apesar de ser bem divertido e criativo. Em quarto lugar, Earthbound, um dos jogos mais adorados pelos fãs de RPGs da época, e que quem é fã dele deve estar maluco de eu estar colocando apenas em quarto. É um jogo criativo e bizarro, com muito charme, e é isso que faz ele ser tão especial. Mas na minha opinião, ele não capitaliza tão bem nesses quesitos, muitas vezes sendo bizarro apenas por motivos de querer ser bizarro. Já o combate do jogo tem uns elementos bem interessantes, como a roleta de vida, que permite o player curar um personagem, mesmo que ele tenha tomado dano suficiente pra morrer, caso a roleta não tenha atingido o zero ainda, ou a questão de quando entra em contato com um inimigo muito fraco, a batalha se resolve de forma instantânea. A premissa dele se passar em um mundo nos anos 90 com os itens sendo coisas realistas é algo que eu gostava muito também, e a trilha sonora é fantástica. Eu não sou tão fã da história e dos personagens, mas é um jogo que com certeza merece ser destacado como um dos melhores daquele ano. Em terceiro lugar, Breath of Fire 2, um jogo que muitos consideram uma melhoria em relação ao primeiro, mas eu ainda valorizo mais o primeiro por ter apresentado a fórmula antes. O 2 tem personagens um pouco mais elaborados e alguns sistemas novos que agregam, como a construção do vilarejo que o player vai administrar, sempre dando aquela sensação de aconchego quando o grupo retorna pra ali, com a satisfação de estar cada vez mais desenvolvido. As batalhas continuam ótimas, o ângulo que é utilizado nelas é sensacional, e o design dos personagens também. É um jogo difícil e com uma alta frequência de batalhas aleatórias no mapa, o que evita dele ser ainda mais recomendável, mas a combinação de visual, música, história e gameplay torna um dos melhores RPGs do Super Nintendo, e o terceiro que eu mais gosto do ano de 94. Em segundo lugar, Live Alive, o jogo que eu joguei e analisei aqui no mês passado, e também teve o remake sendo lançado pro Nintendo Switch. Ele introduz diversas campanhas, cada campanha em uma era, cada uma com sua história, trabalhando com o Velho Oeste, Homem das Cavernas, Futurístico, Japão Feudal, China Antiga e por aí vai. Conforme o player vai jogando, as coisas vão fazendo mais sentido, e o jogo era criticado por ter um visual mais limitado na época, mas ele trabalha com tantas variações de estilo e tem seus momentos em que impressiona, que eu não concordo muito com as críticas. A trilha sonora é muito boa e a história é sensacional, tanto o arco como um todo, quanto cada campanha individual, e eu com certeza recomendo que todo fã de RPG jogue o Live Alive por ele ser único, ainda mais agora que teve um remake lançado há menos de um mês. Deem uma conferida lá no review, que eu fiz caso queiram mais detalhes, ou joguem a demo do remake que tá disponível no Nintendo Switch. E o melhor RPG de 1994 é, sem dúvidas, Final Fantasy VI. Na minha opinião, um dos três melhores jogos da franquia, um dos jogos mais bonitos de Super Nintendo, e uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos. Ele foi o jogo que melhor utilizou as melhorias do Super Nintendo com o Mode 7 durante as sessões pelo mundo aberto, o pixel dos personagens era perfeito pra sua época, e o jogo conta uma história muito madura e com momentos muito marcantes. O Final Fantasy VI tem um estilo de divisão entre os personagens, que é como se não tivesse um protagonista de forma tão clara e tão destacada assim, e aí cada um vai ter suas motivações e sua jornada, cada um vai ter sua importância, e cada player vai ter os seus favoritos. E a cereja do bolo é que o Final Fantasy VI tem o melhor vilão da história dos RPGs, com momentos inesquecíveis. A Square fez um remaster do jogo pra PC e pra mobile há pouco tempo, mas eu gostaria que fosse algo melhor ainda, estilo o remake HD 2D do Live Alive e lançado também pra consoles, mas mesmo a versão de Super Nintendo eu recomendo até hoje, pois é um jogo sensacional. Esses são os cinco melhores RPGs de 1994, na minha opinião. A ideia é um dia ter listas de todos os anos e todos os consoles possíveis, então se inscrevam aí pra acompanhar. Valeu e até mais!